Aqui no BTG você pode ter cartão de débito internacional e cartão de crédito Black com muitos benefícios para quem gosta de viajar. Mas e aí, quando usar um e quando usar o outro? O cartão de débito é ideal para comprar dólar na melhor cotação e ir acumulando para fazer uma reserva de viagem. E você pode fazer isso a qualquer hora, porque aqui o câmbio é 24 por 7. Use essa reserva para fazer as compras recorrentes na viagem, como a alimentação, as lembranças, as compras de menor valor. E se você precisa de dinheiro em espécie, com ele você pode sacar dólar nos ATMs ao redor do mundo todo. Já o cartão de crédito Black, ele é mais indicado para você reservar o hotel, o carro, comprar as passagens ou até mesmo fazer uma compra de maior valor. Isso porque com ele você pode parcelar as suas compras internacionais direto pelo app. Pode também aproveitar os seguros da Mastercard e o Concierge e ainda habilitar o módulo viagem para ter acesso às salas VIPs no mundo todo. E ao IOF especial, que te devolve 3,28% de todas as suas compras internacionais. Viu só? Quem é BTG tem tudo o que precisa em um só banco.